E se você já ouviu falar de after party ou small talk, você sabe que a gente tá falando de Bad Red. Uma das marcas pioneiras aí, com muitos finalizadores indicados para todas as curvaturas de cabelo existentes no planeta Terra e para todas as necessidades. Bad Red voltou com novas embalagens e com produtos maravilhosos, lançamentos e sim, mais três finalizadores que você tem que conhecer. Bad Red me convidou para fazer três vídeos para vocês. O primeiro vídeo já foi ao ar, contando sobre as linhas babadeiras que eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês. E hoje eu trago para vocês três lançamentos finalizadores maravilhosos. Então vem comigo, já deixa o likeão, roda a vinheta. Olá! Pessoas brilhosas, malemolentes e roucas por causa da porém, gente! Sejam bem-vindos de volta, welcome back! Tomeu, o seu, o nosso Checheni. E se lá em 2010, 2011 você é apaixonada, louquíssima para adquirir Bad Red, After Party e Small Talk, olha, você faz parte de uma era antiga, dois dinossauros na internet que já estavam aqui quando tudo era mato e quando Bad Red era uma das únicas marcas, porque eu acho que naquela época, gente, e eu acho que até hoje, não tem, acho que simplesmente não existe uma marca que tenha tantos finalizadores para tantas ocasiões, tanto, gente, é muita coisa. Tem muito finalizador para estilizar cabelo, fixador, pomado, não sei o que, é muita coisa. Então, a convite de Bad Red, hoje eu vou falar para vocês dos três lançamentos queridinhos que eu tenho certeza que vieram para bombar. Vamos falar do Make Last, que é um condicionador protetor da cor, também o Somelike Hot, olha só que chique, gente, eu vou fazer um curso de inglês, eu vou fazer esse aqui no canal, não é mesmo? Que é um produto com proteção térmica de até 230 graus e também o Keeper Casual, que é um spray fixador com uma fixação flexível para todos os tipos de cabelo. Então, se você está chegando por aqui e agora ainda não me conhece, meu nome é Karol Kiyoko, sou prós, prós, graduada em psicologia cosmética, além de estar rouca por causa da faringite, a faringite afetou também a minha fala, eu estou falando aqui um pouco arrastado. Sejam bem-vindos de volta, estou aqui na internet desde 2010, desde a era dos dinossauros, fazendo várias resenhas babadeiras, cabelíticas, para te auxiliar a entender como é que funciona esse universo maravilhoso dos cabelos. Então, hoje você vai aprender tudo sobre esses três finalizadores e lançamentos de Bad Red, venha comigo, se inscreva nesse canal, deixa o like, curta, comenta e compartilha, porque toda vez que você interage aqui nesse conteúdo, o YouTube entende que você ama de paixão o meu canal e te entrega notificação assim que tiver lançamento por aqui, tá certo? Não esqueça também de ativar as notificações aí do sininho, tá certo? Para receber as notificações. Então, eu recebi da Bad Red os três finalizadores lançamentos, como eu disse para vocês, Make It Last, Some Like Heart e ainda o Keep It Casual. Então, o primeiro que eu utilizei, óbvio, porque eu sou apaixonada pela linha Color Goddess, né? Foi o Make It Last. Esse finalizador aqui, ele vem com a proposta de proteção de cor para o seu cabelo. Então, quando a gente fala de proteção de cor, a gente tá falando de um cabelo descolorido, com tonalizante fantasia, como é o meu cabelo, né? Que vocês sabem que eu tenho algumas partes descoloridas também, para um cabelo que utiliza tintura com amônia, com água oxigenada. Então, qualquer tipo de cabelo pode utilizar o Make It Last. Lembrando também que se você mora em beira de praia, se você tem piscina na sua casa, é interessante mesmo que você não pinte o seu cabelo, utilizar um finalizador para proteção de cor. Porque o próprio sol, gente, ele vai desbotando o nosso cabelo, né? Então, você que tem cabelo natural, que mora na beira da praia, né? O pessoal tem a ponta do cabelo um pouco queimada, por ação mesmo do sol, tá certo? Então, o Make It Last, ele fala aqui que para uma cor mais vibrante, para um cabelo mais brilhoso, ele é um leave incondicionador que vai auxiliar na proteção de cor para os tipos de cabelo. Lembrando que Bad Red é um produto extremamente profissional e você vai ter uma tecnologia incrível aí na sua casa para você poder usar e abusar a hora que você quiser. Então, ele fala aqui que pode ser utilizado como booster de brilho para hidratação entre o shampoo e condicionador. Olha só que legal, né? Até porque ele tem um efeito bem condicionante na hora que você aplica, o cabelo vai ficando bem desmaiado. Como protetor de cor, que ele vai desembaraçando o cabelo, auxiliando você a pentear. Isso é muito legal também, gente, praia, piscina, pra quem faz natação assim como eu. Então, você pode utilizar o Make It Last antes e depois para proteger o cabelo e depois também para facilitar a escovação, aí também facilitar na hora que você for lavar o cabelo. Então, ele fala aqui que ele é formulado com agentes condicionantes para aumentar a maciez do seu cabelo. Então, se o seu cabelo está muito rígido e muito poroso, ele vai te auxiliar, né, nesse condicionamento dos fios, aumenta o brilho, aumenta a vitalidade da cor, possui também agentes hidratantes que vão deixar o seu cabelo muito macio e formam uma película, protegendo o seu cabelo das agressões externas. Ele fala aqui também que ele ainda protege das fontes de calor, olha só que legal. Ainda tem a tecnologia PVP, que forma uma película fina em volta dos seus fios, que é um protetor de calor, que ele ajuda a retardar a condução do calor, distribuindo esse calor de uma forma mais uniforme. Então, pra quem utiliza muita fonte de calor, isso é extremamente importante. A gente sabe que as fontes de calor são uma das piores agressões, assim, pro cabelo. Mas se você não vive sem chapim, sem secador e se você tem cabelo colorido e descolorido, o Maker Leste vai te ajudar. É uma fórmula que tem um pH de 4 a 4,5, também altamente selador de cutículas e você pode aplicar aí com o seu cabelo úmido. A fragrância dele, gente, é uma fragrância bem gostosa, bem doce, parece tudo da Bad Red, né? Parece uma coisa bem gostosinha de bala, né? E você aplica no cabelo. E o jato dele, né, gente, é uma nuvem. Então, você consegue borrifar numa área maior de cabelo. Ele não é aquele jato que é direcional, assim, só numa parte que acaba que você tem que aplicar na mão, aplicar no cabelo, dá muito mais trabalho. Então, essa nuvem facilita demais. É um produto que pode ser levado na bolsa, né? Ele tem 200ml e ele é extremamente cheiroso, simplesmente maravilhoso. Na fórmula dele, a gente encontra também glicerina pra hidratar o cabelo e o silicone que vai ajudar na proteção térmica. Então, gente, ele é simplesmente maravilhoso. Traz muito brilho, traz muito selamento de cutículas. E o legal dele é que eu percebi que quando estou utilizando o meu cabelo, parece que acendeu a cor. Parece que eu pintei o meu cabelo de nuvem. Não pintei, meu cabelo tá bem desbotado. Mas ele promove esse efeito por conta dos ativos em sua forma. E aí, o segundo lançamento de Bad Red é o Somby Like Hot, que eu tava doida pra ele chegar no Brasil. Essa belezinha contém 100ml de puro poder e sedução. Um produto incrivelmente maravilhoso pra quem também ama fontes de calor. Se o Maker Lest foi feito pensado em quem tem o cabelo colorido, o Somby Like Hot pode ser utilizado por todos os tipos de cabelo que amam utilizar fontes de calor. Então, ele fala aqui que ele tem um escudo anti-umidade, né? Que vai ajudar a reduzir o frizz aí ao longo do dia. Se você é uma daquelas pessoas que principalmente utiliza muito escova secadora ou faz chapinha e daqui a pouco, Carol, parece que a raiz já tá estufada desse tal. Ai, Carol, parece que nada dá jeito. O Somby Like Hot vai te ajudar. E ele fala aqui que ele contém um escudo protetor que não vai te abandonar durante o dia. Por isso que eu gosto de Bad Red. Controla o frizz, protege o cabelo das agressões externas, das fontes de calor até 230 graus. E é uma emoção totalmente nutritiva. O que eu amo. Na sua fórmula, a gente encontra a glicerina, a trealose, que para cabelos danificados é extremamente maravilhosa, né? A trealose é aquela flor do deserto, de jericó, que fortalece o cabelo, né? Que a gente encontra em altas tecnologias no mercado. Tem também o óleo de semente de girassol, que deixa o cabelo muito hidratado. E tem também o extrato de uva, que ajuda a selar as cutículas, blindando o cabelo, né? Deixando o cabelo muito mais hidratado. Então, ele fala aqui que possui a tecnologia reparadora, nutritiva, que penetra no cabelo, tornando as ligações proteicas muito mais resistentes e cabelos muito mais fortes com a porosidade reduzida. Gente, isso aqui... Vocês não tem noção do que eu tô sem voz pra gritar, tá? Gente, é um cheiro doce, é um cheiro tão gostoso. Você aplica no cabelo e ele é tipo uma aguinha, sabe? Ai, que cheiro bom. Ai, que cheiro doce, meu Deus! Que cheiro maravilhoso. Eu criei um perfume com esse cheiro aqui. Eu não sei identificar o cheiro. Deixa eu ver. Não sei identificar o cheiro. Parece uma bala. Tô de verde, parece uma bala, né? Parece uma coisa de frutas vermelhas. Ai, gente, é um cheiro simplesmente maravilhoso. Borrifa no seu cabelo úmido e aí você vai secar o seu cabelo. Gente, na hora que você joga o jato no secador, é um brilho. Parece que acende um brilho. Meu Deus, eu não tô acreditando que isso é real. E sim, gente, o So Me Like Hot, ele faz esse efeito de um cabelo muito mais brilhoso, muito mais nutrido, muito mais tratado e é muito mesmo, sabe? Já quero reclamar com a Bad Red que 100ml não vai dar. Eu acho que a Bad Red pode fazer 20 litros disso aqui e mandar pra minha casa porque ele é simplesmente maravilhoso. Protege o seu cabelo das fontes de calor, das agressões externas e é uma aguinha bem suave, tá, gente? Ela não pesa o cabelo e controla a porosidade. E sim, eu percebi que ao longo do dia também o meu frizz fica controlado, mesmo com o tempo chuvoso aqui em São José dos Campos. Então ele consegue realmente regular aí as raízes estufadas. Ele não deixa o cabelo absorver a umidade e o cabelo ficar estufado, aumentando bastante o frizz. Então é um cabelo que fica muito mais comportado, um cabelo que fica estilizado por muito mais tempo. Se você gosta de fazer chapinha, secador, babyliss, você pode utilizar o So Me Like Hot antes pra modelar o seu cabelo e evitar aí que a umidade acabe com o seu penteado, não é mesmo? E agora a gente vai pro terceiro e último lançamento de bedhead, que é um fixador. Mas, Carol, o bedhead tem tanto fixador? Tem, gente. Olha, vou te contar, viu? Aí você tem que fazer um curso com o pessoal da bedhead pra você aprender todos os finalizadores que eles têm, porque é muita coisa, tá, gente? Eu gosto da marca pra finalizadores por isso mesmo, que eles são muito democráticos, sempre tem lançamentos para todos os tipos de cabelo. E pra quem sempre reclama que quer um fixador bom, que deixa o cabelo brilhoso, mas que deixa o cabelo macio, né? Porque tem uns fixador que só Jesus! Na causa, né, gente? Você faz o seu babyliss, você passa o fixador, o cabelo fica duro igual pedra. Aí dá vontade de você chorar, não é mesmo? Mas calma que o Keep It Casual foi feito pra você que não quer o seu cabelo duro, o seu cabelo rígido, em hipótese alguma, e que vai deixar um resultado, assim, bem casual mesmo. Então, o Keep It Casual, ele fala aqui que ele é um hair spray, um spray de cabelo com fixação 2, tá? Então, a bad head, ela tem spray até fixação 5. Esse aqui é fixação 2. E que ele é um spray, gente, que vai deixar o cabelo modelável e também com efeito, assim, escovável, digamos assim. Então, ele é um spray que não vai deixar o seu cabelo duro, pesado, sabe? Quando você faz penteada em salão, o pessoal joga uns laqueia, o cabelo fica bem duro. O Keep It Casual não vai deixar isso, tá? Ele vai deixar o cabelo bem modelável, como se fosse uma coisa bem casual. Estou pronta, soltinha, maravilhosa. Parece que nem fiz babyliss, mas sim, babyliss. Tem quilos de Keep It Casual, mas ninguém vai saber, não é mesmo? Então, ele fala aqui que ele é um spray leve, que proporciona uma finalização flexível e que permite o styling e a escovagem. Ele seca rapidamente, né? Então, você não fica com o cabelo grudento, tá? Ele combate o frizz e a umidade, promove também esse selamento de cutículas, um brilho uniforme. E ele fala aqui que ele tem um styling polymer blend para fixação flexível e duradoura dos fios. E também tem a tecnologia neutralizer blend, que proporciona maior flexibilidade e facilita a remoção do spray, tá, gente? Porque isso é um outro problema. Às vezes, você utiliza lá, né, no salão, um profissional vai e faz aquele penteado maravilhoso, para uma festa, uma formatura, um casamento. E aí, quando você vai lavar o seu cabelo, parece que você detona o seu cabelo com shampoo e passa, passa e passa o shampoo e parece que o fixador não sai de jeito nenhum. Então, Keeper & Casual, você vai para o seu chuveiro, utiliza o shampoo que você quiser, da sua preferência, que vai sair tudinho na lavagem, tá? Gente, os finalizadores, fixadores de bedhead são simplesmente maravilhosos. Deixa o finalizado do cabelo maravilhoso. Sabe o que eu gosto de fazer, gente? Porque, às vezes, o meu cabelo fica muito grudado aqui, né? E eu gosto de fazer assim. Eu gosto de colocar aqui para cima, né? Geralmente, eu dou uma segurada assim. E aí, ó, a distância. Aí, o cheirinho bom. Nossa, que cheiro doce gostoso! Tem um cheiro muito gostoso. E aí, ó, ficou aquele fran... Ai, ficou aquele franjão bacana, né? Eu já tinha passado nas minhas ondas, né? E olha como a onda fica macia, né? Eu vou passar aqui de novo, para dar mais uma fixada. E fica realmente um cabelo muito macio. Vocês estão vendo, né? Como que eu estou mexendo aqui no meu cabelo e como que ele está flexível de verdade. Não está aquele negócio extremamente duro, né? Vou levantar aqui um pouquinho mais a minha raiz aqui. Quero uma raiz um pouquinho mais alta aqui. Não fica nada grudento. Então, para quem eu indico o Keeper e Casual? Para você que tenta toda a vida fazer um babyliss e não consegue porque é um cabelo muito fino ou um cabelo que não segura babyliss, o Keeper e Casual vai te ajudar. Se você também não gosta desse efeito, né? De finalizar do Icaro ou desses sprays que deixam o cabelo grudento, deixam o cabelo ressecado, sem brilho. Ele é um produto completo porque ele fixa, deixa o cabelo maleável, promove brilho, protege das agressões externas e deixa o cabelo muito cheiroso, tá? Então, inclusive, até no dia seguinte, né? Nos day afters aí, você quer segurar aquele babyliss que você fez no dia anterior, quer deixar o cabelo mais cheirosinho, finalizado, parece que você acabou de sair do salão. Esse produto aqui é babadeiro, é maravilhoso. Três lançamentos que merecem destaque de bedhead, que são simplesmente incríveis, incríveis. Bedhead tem um finalizador para cada tipo de cabelo e eu tenho certeza que você ainda vai encontrar o seu. Mas aguarde, porque ainda tem vídeo de finalizador de bedhead para vir aqui no canal. Então, fica comigo porque o terceiro vídeo está chegando aqui essa semana. Se tem alguma dúvida sobre esses três finalizadores que eu não respondi nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Fala tudo para mim qual que é a sua dúvida que eu vou responder vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!